Foi atingida pela primeira vez a cota máxima na barragem de Alcântara. As descargas controladas foram necessárias, estando a debitar 800 metros cúbicos de água por segundo. Em oito anos, desde que foi inaugurada, atingiu a cota máxima prevista. É pela primeira vez que vejo isto, tanchei conforme está agora. Ainda nunca tinha visto assim. Tem chovido muito. A nova central elétrica que está a ser construída pela EDP assistiu ao início das descargas, mas os trabalhos não foram interrompidos. A barragem tem nesta altura qualquer coisa como 4.150 milhões de metros cúbicos de água armazenada. As descargas foram visita obrigatória de muitos, uma obfeira que alguns técnicos afirmaram ser necessários 20 anos para encher. Com a cota máxima de 152 metros, a barragem de Alcântara torna-se no maior lago artificial da Europa. As descargas começaram e os espanhóis é que vão mandar se vão ou não continuar. Uma coisa é certa, com o caudal que vem de Espanha e com a água acumulada em Alcântara, pelo menos mais um dia ou dois, as descargas no Alcântara irão continuar. E o Caramatos com o Rui Fernandes, TVI.